É pão, é pedra, é o fim do caminho É o resto te toco, é um pouco sozinho A stick, a stone, it's the end of the road It's feeling alone, it's the weight of your load It's a sliver of glass, it's life, it's the sun It's night, it's death, it's a knife, it's a gun A flower that blooms, a fox in the brush A knot in the wood, the song of a thrush The mystery of life, the steps in the hall The sound of the wind and the waterfall It's the moon floating free, it's the curve of the slope It's an N, it's a B, it's a reason for hope And the riverbank sings of the waters of March It's the promise of spring, it's the joy in your heart É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira E uma ave no céu, uma ave no chão É o megato, uma fonte e um pedaço de pão É o fundo do poço, o fim do caminho No rosto, o desgosto, um pouco sozinho A spear, a spike, a stake, a nail It's a drip, it's a drop, it's the end of the tale The dew on the leaf in the morning light The shot of a gun in the dead of the night A mile, a must, a rust, a bump It's the will to survive, it's a jolt, it's a jump A blueprint of a house, a body in bed A car stuck in the mud, it's the mud, it's the mud A fish, a flash, a wish, a wing It's a hawk, it's a dove, it's the promise of spring And the riverbank sings of the waters of March It's the end of despair, it's the joy in your heart It's the end of despair É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É uma cobra e um pau, é João e José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é pedra, é o final da rua É o pão de árvore, é o fogo, é a tode É um espinho, é um abraço, é um toad É um espinho, é um espinho, é uma caminhada, é um The rain, the sun, and the riverbank sings of the waters of March It's the promise of life, it's the joy in your heart São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pão, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pão, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pão, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco